Olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem, que cá aqui é Moçambique, eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, eu chamo Eunice e moro em Moçambique, em África. Pessoal, eu trago aqui hoje mais de um vídeo, um vídeo bem assim que me deixou assim, porque eu vejo que todo mundo que sai de um país e mora no Brasil, chega lá e diz que o Brasil mudou, lhe fez mudar, né? Então, eu fiquei bastante interessada, meu Deus, será que eu também, quando for ao Brasil, não serei a mesma pessoa, aliás, não terei, vou adquirir os comportamentos totalmente brasileiros, vou comer aí feijoada todos os dias, vou fazer aí um monte de coisa que é somente mesmo o brasileiro que faz, eu quero aí entender aqui da Olga como o Brasil mudou, ela, espero que você goste, não esquece de deixar seu like e se inscreva no canal se for novo, para estar aqui e ajudar. E bora lá, gente! E obrigada, pessoal, agora somos 4 mil, uma família muito grande, obrigada de coração, rumo agora aos 5 mil inscritos. Um beijo a todos vocês e agradeço sempre de coração. Não, remédio? Então, manda 4 caixas imediatamente. Não, não precisa se pf na nota. Oi, gente, tudo bom? Com vocês? Meu nome é Olga e sou Rosinha, que estuda português. E estuda a vida dos brasileiros e brasileiras. Vocês sabem que eu adoro pesquisar sobre o Brasil. Já moro aqui quase 2 anos e meia. E já sei muito mais do que eu poderia sonhar sobre a cultura e a vida dos brasileiros, né? Ai, 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 se tem todo o tempo mesmo morando no Brasil, eu acho que só podia virar brasileira mesmo. A russa mesmo já é uma brasileira, não é nada que russa. Ai. Sim, tem várias coisas que eu vejo agora que são diferentes daquela olhinha que chegou da Rússia diretamente para o país tropical. Então, inscreva-se no canal e apoia esse vídeo com like. E se por acaso os meus vídeos não aparecem para você, verifica se você ativou o sininho e todas as notificações. E agora vou cantar para vocês as coisas que eu percebi que em mim mudaram muito. Partiu? A primeira coisa que é fácil de perceber é minha alimentação no Brasil. Acho que essa parte da minha vida melhorou muito, ficou muito mais melhor. Provavelmente você pode imaginar quantas frutas e vegetais agora apareceram na minha vida que no tempo passado eu vi só nos filmes. Ou só poderia imaginar. Algumas deles eu nunca vi na minha vida e eu não sabia até que eles só existem. Por exemplo, mandioquinha, palmito ou gaiava. E tinha outros que eu sabia que existem, mas eu nunca tinha coragem de comprar na Rússia porque eu gosto como um foguete do Elon Musk. Algumas dessas frutas eu já falei neste vídeo. Lembra? Sobre as coisas que é super barato no Brasil e custam uma fortuna na Rússia. Assista depois. E também já fiz vários vídeos provando as frutas brasileiras, como manga, atimoia, pinha e maracujá. Nossa, dá uma zeta no cérebro só de lembrar. Então, não preciso até falar como ficou melhor a nível da vida quando comecei a comer tantas vitaminas. Meu cabelo, minhas unhas e minha pele ficaram muito mais melhor. E vocês perguntam, mas o secreto dos meus cabelos? O secreto da vida no Brasil. Sério, eu vejo tantas mudanças no meu saúde e na minha vida pela primeira vez. Gente, e a Rússia tem razão. Vocês sabiam que aqui em Moçambique vendem o cabelo brasileiro? Assim, o cabelo brasileiro está mais caro que o cabelo da China, o cabelo da Índia. E que falam que o cabelo brasileiro é melhor. E aqui, muita moçambicana compra o cabelo e trança fica bem chique mesmo. E imagina o cabelo da Olga, está lindíssimo. Gente, eu até gosto de ver o cabelo assim, mas eu agora que estou deste cabelo, não é fácil pôr o cabelo comprado, né? Que é o cabelo... E, gente, o cabelo comprado aqui em Moçambique, o cabelo é estrangeiro, né? De pessoas de cor branca. Está muito caro aqui em Moçambique. E precisa de ter um salário mínimo para comprar. Ou mais. Ou mais que um salário mínimo para ter um bom cabelo. Principalmente se for do Brasil. Do Brasil sai muito caro. Mas é muito bom. Eu adoro ver as mulheres aqui moçambicanas também com o cabelo assim, né? Bem lindo, mas bem caro acima de tudo. Então, gente, eu acho que é muito bom. A alimentação conta assim para as unhas lindas, o cabelo lindo. E, pessoal, aquelas frutas que a russa falou, aqui também tem a Olga, né? Porque a Olga é russa. Mas ela já não é russa, não. Ela é brasileira. Ela está com os costumes todos do Brasil. Então, aqui tem aquelas frutas, mas não tem os mesmos nomes, né? Tem outros nomes, mas super boas. A gente aqui, pelo menos, está meio que acessível quando é época. Mas quando passa a época, meu Deus, já não dá para qualquer um comprar. Ai, 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 o Brasil mesmo muda. Eu acho que o Brasil muda todo mundo mesmo. E eles têm hábitos, né? Cultura bem original, bem linda. Eu acho que mudaria qualquer um. Gente, sério. Calma, não precisa ficar em pânico. Não, na Rússia a gente come as frutas também, é claro. Só que lá, as nossas possibilidades de comer as frutas e vegetais dependem muito do especial do ano. Enquanto isso, no Brasil, eu posso ir ao mercado durante o ano inteiro e comer melancia, por exemplo, à vontade. Isso é completamente diferente, né? E, claro, se eu estou falando sobre a comida brasileira, não pode faltar falar sobre a carne brasileira. Acho que eu nunca comi carne vermelha tal frequentemente na minha vida. E quer saber por quê? Porque eu nunca comi carne vermelha tal gastosa como aqui no Brasil. Acho que se um dia um médico vai falar para mim que eu preciso ser vegetariana, eu responder para ele. Desculpa, doutor, mas eu moro no Brasil e não consigo resistir. Tenho muitos amigos vegetarianos, e na Rússia, e no Brasil. E tenho muito respeito por isso, mas, infelizmente, eu tenho baixo nível de resistência pelo churrasco. Desculpa. Também é impossível esquecer sobre as frutas do mar que tem no Brasil e que eu agora posso comer com muita mais consciência que na Rússia eu só poderia sanhar, gente. Até porque o preço nem se compra. Mas vamos mudar o assunto, porque eu já estou ficando com fome. O Brasil, de paquinho em paquinho, entrou nas áreas absolutamente diferentes da minha vida. Não só nos hábitos ou alimentação, mas nos meus relacionamentos pessoais da minha própria família. Quem poderia imaginar? Eu nunca estava pensando que isso pode acontecer se eu vou mudar para outro país. Mas no Brasil é possível tudo. A cultura de convivência é tão grande, e de respeitar e amar as famílias no Brasil é tão grande que assim que eu percebi, você sabe o que aconteceu comigo, eu comecei a falar com minha mãe muito, muito, muito mais frequentemente do que antes da minha vida no Brasil. Só para explicar, na Rússia a gente vive... Gente, isso ela tem toda razão. Eu também não estou no Brasil, mas já entendi que o povo brasileiro é super carinhoso, super carinhoso e acabou que nos contaminando esse lado carinhoso, esse lado atencioso. Ai, 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 é verdade. A Olga que falou agora é totalmente verdade. O povo brasileiro é super, super carismático mesmo. Era na mesma cidade, mas super, super longe, gente. Nossos apartamentos foram que tipo, buf. Então, basicamente, a gente falava só pelo telefone. E que é engraçado e curioso, que é quando a gente morava no mesmo país, na mesma cidade, a gente falava tão bem, pouco, comparando com os nossos dias, quando agora eu moro no outro lado do planeta. E eu só tenho uma explicação por isso. É um carinho das relações mais próximas nas famílias que eu recebi aqui no Brasil. Vocês fizeram me ver esses momentos pequenos dos ligações para a família, que são muito especiais, como alguma coisa diferente e importante. Provavelmente para vocês vai soar absolutamente estranho e pode ser esquisito, mas eu só queria dividir honestamente o que acontece comigo. Antes, eu não sentia necessidade ou desejo para ligar tão frequentemente para minha mãe. Eu não sei porquê, isso não passava pela minha cabeça. E agora a gente pode ficar horas no telefone. Eu não resisto e vou voltar a falar de comida, gente. Eu não poderia saber que quando eu vou mudar para o Brasil, essa mudança vai abrir para mim não só o mundo da comida brasileira, mas o Brasil vai abrir para mim a comida da todo mundo. Sério, porque é mesmo morando em Moscou, que é a cidade gigante, exatamente entre a Europa e a Ásia, cheia dos restaurantes e perto de tantos países. Eu nunca tinha comido nioque, lasanha, risoto, kiwi, carbonara, ceviche, esfirra, tartar. E eu posso continuar essa lista mais tempo, porque todas essas comidas eu provei a primeira vez na minha vida e descobri no Brasil. E isso que nem vou falar sobre as comidas típicas brasileiras, que eu provei, claro, a primeira vez só aqui. Peijoada, açaí, muqueca, pomônias, pomônias, pomônias. Todo mundo fala que São Paulo é um dos melhores lugares no mundo para provar qualquer comida. Mas em meu caso isso aconteceu em outras cidades do Brasil. Cada lugar que eu vou, eu encontro algo novo e interessante que eu não conheço até o nome. E vocês me já conhecem e sabem que eu não consigo resistir para provar algo novo quando eu encontro, né? Mesmo eu comer errado ou pago mico, eu não consigo resistir. Acho que é uma herança do comunismo, quando a gente não tinha muita comida, mas deixa para lá. O que eu tenho certeza é que se você quer provar algumas comidas do mundo, você até não precisa sair do Brasil. Você tem várias opções, pode encontrar aqui nas cidades diferentes. E comigo isso aconteceu. Verdade, no Brasil faz todos os pratos, faz muitos tipos de pratos do mundo inteiro. E o bom é que eles mudam tudo, fazem ficar mais e mais ainda gostoso, né? Ai, 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 ai. Quando eu for ao Brasil, eu acho que, não sei o que será de mim, porque eu acho que eu vou engordar. Isso está mais que claro. Tanta coisa gostosa, não é possível não engordar. Porque com tanta gente que aqui em Moçambique, a gente come muita verdura. E comemos a verdura porque a verdura é a coisa mais acessível. É a coisa mais acessível do mundo, aliás, do país aqui em Moçambique. Qualquer pessoa pode comprar uma verdura. Mas as carnes é que estão bem altas. As carnes, a lasanha, as pizzas, essas coisas são coisas muito altas. O queijo, leite, são coisas com um preço muito alto. Mas, se for a verdura, sempre tem ali a um preço de banana. Agora, ai, 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 eu estou mesmo assim. Essas comidas me deixaram com fome. Proalmente vai ser totalmente inspirado. Também é sobre comida, mas com grande plot twist que agora eu quero dividir com vocês. No Brasil, eu comecei a casear muito mais frequentemente o estrogonofe. Vou falar um secreto para vocês. Antes da minha mudança para o Brasil, eu cozinhei esse prato só uma vez na minha vida. Um. E não porque eu não gastava esse prato, mas porque ninguém come o estrogonofe na Rússia. Muita piada! Eu sei que é difícil acreditar, mas o país que é... Ai, pelo menos na Rússia ninguém come. Agora, eu nunca provei o estrogonofe, mas acho que é uma receita um pouco simples de fazer, né? E eu um dia espero fazer e poder provar como é que é o estrogonofe. Porque só de ver, é um prato bem lindo. E se parece com o nosso carilho que a gente faz com frango aqui, que a gente mete o leite de coco com o leite do amendoim. Fica uma coisa muito boa, muito... Todo mundo adora, né? Então, eu já comecei a pensar, será que o estrogonofe tem aquele gostinho assim? Ou tem um gostinho mais que o nosso carilho aqui? Acredito que tenha, né? Porque é uma coisa diferente, né? Mas, meu Deus, eu estou bem curiosa em perceber como é que é o estrogonofe. Não come o estrogonofe. E esse fato é absolutamente o contrário aqui no Brasil. Porque eu percebi que os brasileiros realmente gostam desse prato. Então, posso imaginar o seu choque agora. Mas acredita em mim, quando você vai viajar para a Rússia, vai ser um pouco difícil para encontrar o estrogonofe em muitos restaurantes. Porque a gente não come isso no dia a dia. Provavelmente você vai encontrar só em alguns restaurantes, tipo, super chique para os turistas que ficam diretamente na Praça Vermelha. É uma maluquíssima que agora, para mim, esse prato tem mais associação e conexão com o Brasil do que com a Rússia. Porque aqui eu realmente comecei a cozinhar bifestrogonofe muito mais frequentemente. Aliás, você já viu o vídeo onde eu estou cozinhando esse prato no jeito original, autêntico russo? Recomendo para vocês fortamente e tenho certeza que vocês vão gostar. E agora vamos para o último ponto dessa lista, que agora eu te prometo que não vai ter conexão com a Camila. E o próximo ponto é mais pessoal. Eu percebi que aqui no Brasil eu perdi a medo de mostrar as minhas emoções. Sim, gente, é verdade. Vocês me falam tão frequentemente que eu sou muito emocional e muito divertida. Mas vou falar a verdade, que não sempre foi assim. Mas no Brasil eu aprendi para ser eu mesma. E eu sou super agradecida para vocês, para dar para mim essa possibilidade para ser eu mesma. Para rir quando eu quero rir. Para falar alto quando eu quero falar. Cantar na rua, fazer minhas piadas. Na verdade, eu ainda estou aprendendo como não ficar tímida de me expressar e não esconder minhas emoções. Especialmente no assunto de controlar a meu voz, que às vezes pode ser um pouco alto. É claro que não é proibido ir na Rússia, né? Meu Deus, agora meus seguidores vão pensar que o nível da ditadura lá passa a todos os limites. Não é bem assim, mas tem uma tradição muito velha que as meninas precisam ser muito fofas e muito quietas. E as meninas não podem dar risada com boca aberta mostrando os dentes. É absolutamente normal receber uma bronca nas áreas públicas, por exemplo, no restaurante ou no ônibus, se você fala alto. Isso é muito diferente no Brasil, né gente? E o que fazer para alguém como eu, que tem uma voz poderosa, desde que eu cresci? Ai, 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 isso é uma coisa bem diferente mesmo na Rússia, né? Que a mulher, a mulher praticamente tem que ser muito reservada, uau! Eu não sabia desse lado. Aqui aprendendo também, não só de Moçambique, aliás, não só do Brasil, mas também da Rússia. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E ninguém pode me chamar mais tia, nem gente. Morando mais do que dois anos aqui no Brasil, eu não só deixei para trás essas tradições da sociedade russa. Mas posso falar para vocês a verdade que agora eu não posso imaginar na nenhuma realidade que eu vou ficar no barzinho ou no restaurante com os meus amigos, falando e aproveitando o tempo. E vai aparecer um garçom e falar para mim. Desculpa, moça, vocês falam um pouco alto. Vocês poderiam falar um pouco mais baixo? Vocês podem imaginar alguma coisa assim no Brasil? Eu nunca vi. Aqui as pessoas se sentem muito mais livres para ficar, descansar, aproveitar a vida, celebrar, rir, falar alto. Sem preocupar como levar uma bronca do garçom, né? E essa liberdade de ser como você é, uma coisa que eu realmente amo nesse país. E agora é sua vez de falar nos comentários o que você achou desse vídeo. Apoie o meu vídeo com likezinho, inscreva-se no canal e escolha em qual próximo vídeo a gente vai encontrar. É isso pessoal, eu adorei aí conhecer, conhecer mesmo. E fiquei assim impressionada com esse hábito de que até o garçom reclama da voz de uma mulher no restaurante falando que ela está falando alto. Meu Deus do céu, ai, ai, ai. Aqui a gente fala alto também sem nenhum problema. Não tem muito de as pessoas assim se preocuparem, né? Mas se estiver aí a fofocar alguma coisa, aí sim, a fofocar é falar alguma coisa assim secreta, né? Tem que sempre falar baixo e a pessoa sempre vai dizer que você está falando alto. As pessoas vão ouvir e falar baixo, aí sim. Mas se estiver a falar qualquer coisa, a pessoa pode gritar sem nenhum problema. Então pessoal, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aquele seu like que ajuda muito o canal. E obrigada, um beijo grande a todos vocês. Que teu dia seja abençoado e até a próxima.